Esse é o Acápsio, e nós vamos falar do Monarque, que está aqui nos Estados Unidos também, aí tinha gente falando que ele fugiu para cá e coisa e tal, mas não, parece que o caso é mais ou menos o mesmo que o meu, ele simplesmente veio passear aqui nos Estados Unidos, mas vai voltar para o Brasil, está tudo certo para isso já. Vamos entender esse assunto, eu não tenho ainda o nome das pessoas que sugeriram a notícia, mas eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia, e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Monarque está aqui nos Estados Unidos, está lá em Miami, lá na Flórida, e fez inclusive um programa com o Paulo Figueiredo, que também está morando aqui, e o Superman, que é do ex-Pânico, que já foi do Pânico, e que também está aqui nos Estados Unidos. Então fizeram... Eu não me importo de queimar quem é filho da puta, quem é filho da puta eu correria lá, eu agiria das suas pessoas, não é queimar essa pessoa, não. Mas aqui, enfim, o ponto importante é, ele está aqui nos Estados Unidos. Aí o pessoal já falou que não, que fugiu para os Estados Unidos e coisa e tal, e não, ele está aqui, ele confirmou que a ida dele para o exterior não está buscando refúgio político, ele disse que está, de fato, passeando aqui nos Estados Unidos, mas que deve voltar para o Brasil em duas semanas. Então eu vou ficar aqui nos Estados Unidos mais tempo do que ele. Ele chegou no dia 16, deve ficar umas duas semanas, deve ficar até o final de agosto. Eu fico aqui até o dia 14 de setembro. E muita gente estava perguntando, será que o Peter vai ficar preso, o Xandão vai segurar e coisa e tal. E eu falei para o pessoal, aquele negócio, não tem nada que eu saiba. Eu procurei tudo, se eu estava sendo acusado de alguma coisa, não, não tem nada. Verdade seja dita, eu não participei de nenhum desses atos violentos, inclusive, depois que terminou a eleição, o meu posicionamento aqui foi muito claro. Perder uma eleição, Lula ganhou, é isso aí. Vida que segue. Esses movimentos, o pessoal tende a ver com uma importância muito grande do momento, mas na verdade, se você vê o momento ao longo do tempo, isso não faz tanta diferença assim. É, o Lula ganhou, vai fazer um monte de merda aqui, a gente vai recuperar o controle depois. Mais adiante, essas coisas todas que estão acontecendo no Brasil é fruto do desespero do status quo esquerdista. E eles não conseguem reverter esse tipo de coisa. Inclusive as coisas lá do Bolsonaro, a gente falou sobre isso. A delação do Mauro Cid, não sei o que é lá, e o Walter Delgatti, que disse que Bolsonaro pediu que ele fraudasse a urna eletrônica, e não sei o que é lá. Um monte de coisa que não tem lógica nenhuma, mas que só mostram isso, o desespero desse pessoal. A gente, pela primeira vez, está vendo democracia de verdade. A população escolheu uma pessoa que a população quer, não que foi especificamente definido por um grupo lá. Então é natural que a esquerda está fazendo essa reação grande agora. Eles não iam entregar o poder de graça, sem nada. Mas olha o que está acontecendo na Argentina. A Argentina começou esse processo. Começou com Alberto Fernandes retomando o país para a esquerda. E agora o candidato mais votado lá é até um anarcocapitalista. Eu me leio. Mais ligado à direita do que à esquerda, embora libertário não seja de direita necessariamente. Enfim, essa é a situação. E também no caso do Monarca é isso. Não tinha nada impedindo ele de viajar. Não teve nada. O caso do Alan Frutuoso realmente foi um caso muito triste, porque ele aparentemente não estava sabendo do que estava acontecendo, mas tinha, de fato, um pedido de prisão contra ele lá no sistema. O pessoal apontou que ele levantou um nada consta da justiça, mas lembra que nada consta, tem um monte de nada consta de um monte de lugar. Você não tem como saber. Na verdade, é difícil saber se não tem alguma coisa em algum tribunal, em algum lugar, algum pedido de prisão contra você. Então, assim, eu vim pra cá tranquilo, porque eu sabia que não tinha nada contra mim, ou pelo menos tudo que eu pesquisei, tudo que eu pude pesquisar não tinha nada contra mim. E, de qualquer forma, seria um absurdo se tivesse, porque tudo que eu fiz foi criticar o Alexandre de Moraes, criticar o Lula, criticar muito o pessoal. Mas a verdade é que crime eu não cometi nenhum, nem no direito brasileiro, muito menos do ponto de vista da ética libertária. E o Monarca também, a situação é mais ou menos a mesma. Não tinha nenhum pedido de prisão contra ele. Já é um absurdo o que fizeram de multar ele em 300 mil reais e coisa e tal. Já é um absurdo esse tipo de coisa. Mas o fato é que não tem nada contra ele. Então, não tem nada que impeça ele viajar para os Estados Unidos ficar alguns dias aqui. É possível que ele esteja verificando se... Vendo casa, vendo talvez até para uma vinda em definitivo mais adiante. Mas, se ele tiver que fazer isso, isso só mostra realmente a perseguição da polícia brasileira, a perseguição do judiciário brasileiro, porque, cara, nem de direito o Monarca é. É um absurdo estarem julgando ele dessa forma, estarem prendendo ele dessa forma. É o que coloca o pessoal aqui, que é um tribunal de exceção. E é verdade. O Alexandre de Moraes não tinha nenhuma lei para calar o Monarca, não tinha nenhum tipo de problema para isso, não tinha mecanismos processuais. Lembra? Pela lei brasileira, teoricamente, você só prende uma pessoa, só pune uma pessoa depois do devido processo legal, depois do contraditório, da ampla defesa e coisa e tal. É possível prisão cautelar, em medida cautelar, ou seja, antes disso, mas só em situações em que a pessoa está querendo fugir do país, ou querendo constranger testemunha, enfim, querendo inventar alguma coisa assim. Não era nenhum desses casos. Não tem nenhuma lei contra fake news no Brasil. Sem ter lei, o Alexandre de Moraes colocou o caso, como multou o cara. Então já era um absurdo o que vinham fazendo antes. Eu não estranharia se o Monarca, de fato, estivesse planejando vir para os Estados Unidos em definitivo. Não foi dessa vez, vai ficar só duas semanas, mas está pensando em vir em definitivo para os Estados Unidos. Não seria uma coisa estranha de acontecer, dado o nível de problemas que a gente está tendo na justiça brasileira. Enfim, ele falou que não é isso. Ele vai voltar dos Estados Unidos para a audiência com o Flávio Dino. Então ele está só passando um tempo aqui, vai voltar para o Brasil, não está se recusando a responder a nada. Agora, não deixa de ser uma situação realmente impressionante. O pessoal fica na dúvida se é possível isso, se o cara está fugindo ou não do Brasil. Comigo fizeram a mesma coisa. Muita gente falando que fica aí de uma vez. Não, não vou ficar, gente. Eu sou velho. Eu quero ficar no Rio de Janeiro mesmo. Não quero sair de lá, não. Agora, que é uma situação preocupante, é, sem dúvida alguma. As garantias legais brasileiras já foram todas para o saco a essa altura do campeonato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.